Bom, 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 galera, bom, 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 notícias quentinhas aí de last day Pra próxima temporada, próxima atualização aí que já está chegando, tá galera? Muitas expectativas aí, muitas pessoas esperando pela nova atualização O que será que tá por vir? E ela, que é fira aí, lançou uma, uma, eu vou colocar aí o pic na tela, tá? Do Facebook, tá mostrando aí, com as novas roupas que está por vir aqui Que é capacete de Kevlar, acho que fala assim, Kevlar, Kevlar, Kevlar Que são esses aqui, ó, tá? Capacete de Kevlar Capacete da infantaria motorizada para climas difíceis da armadura, ó, certo? Então, galera, se essa, se esse, se esse colete aqui, ó Olha, muito louco, turno Grevas de Kevlar, mano, muito louco, ó Então, será que vai vir essa barra de titânia aqui, galera? Porque se vier esses itens aí, vai ser muito show, vai ser muito show Como que eles vão, como que vai vir? Ela vai vir disponível pra craftar também Ou vai ser alguma recompensa aí no jogo, tá galera? O print tá aí na tela Vou colocar eles aí pra você Vou colocar eles pra você Aí, ó A segunda-feira é feita para uma notícia Uma boa notícia, é claro, né? Na segunda temporada, vamos adicionar a armadura da Kevlar Vai ser mais difícil para os seus inimigos Te eliminarem aí, no caso, tá galera? Então, vai ser essa daí Pra mim já está atrasada já tá essa atualização Poderia ter vindo aí já há bastante tempo Mas a gente sabe que vai ser muito louca Muito show de bola, tá galera? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Se inscreva e marque as notificações Porque qualquer novidade, qualquer notícia que sair sobre o jogo A gente está aqui trazendo pra vocês, tá galera? Então, deixe sua avaliação no vídeo E eu te espero no próximo E eu te espero no próximo E eu te espero no próximo